Olá meus amigos do grupo Tropa de Elites, amigos do Youtube, esse vídeo é para o site www.domb3.com.br e tem apenas a intenção de instruir. Nada do que eu falo nesse vídeo é instrução para compra e venda de qualquer tipo de ativo. Minha função aqui é dividir o meu conhecimento e cada um aproveito que está nesse vídeo como lhe couver. Eu me reservo ao direito de não me responsabilizar pela atitude de quem quer que seja. Muito obrigado, aproveite o vídeo. Olá meus amigos do grupo Tropa de Elites, tudo bem com vocês? Pessoal que está seguindo aí o canal que não é do grupo também, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar aqui agora de coisas básicas para quem está começando agora, não sabe nada, está todo perdido, olha os vídeos e fica, meu Deus, suporte, resistência, tendência, o que é isso tudo? Então vou fazer um negócio aqui agora basicão, começando aqui da raiz, tirei o papel aqui do da tela, né, eu deixei só a tela preta e a gente vai usar a tela preta para fazer os desenhos como se fosse o papel e entender do zero o que é suporte, o que é resistência, o que é tendência de alta, o que é tendência de baixa, o que é recusa de topo, o que é reteste de suporte e o que é papel sem tendência. Então meus amigos, vamos imaginar que esse papel aqui é o papel Dom B3, o site ficou muito grande, abriu lá na bolsa de valores, virou uma grande instituição de ensino e agora ela está negociada na bolsa e hoje é o primeiro dia que ela está chegando na bolsa de valores, é o IPO do Dom B3. Você não sabe o que é IPO? Vai lá no site www.domb3.com.br, página aprendizados, vai ter lá a explicação do que é um IPO e do que é um OPA, que é o seu contrário. Então está aqui, o primeiro dia abriu lá e aquela euforia toda e já começamos aqui no dia subindo, que maravilha, começou em R$60,05 e aí deu uma subida e o dia foi seguindo e subiu mais um pouquinho. Aí de repente alguém falou assim, mas esse negócio de site, esse negócio não dá dinheiro, vocês estão malucos, vocês estão jogando o seu dinheiro fora. Aí de repente começam a vender e aí começa a cair o valor. E aí você entrou lá no R$60,05 e aqui já está valendo menos e continuou caindo, finalizou o primeiro dia e você está perdendo dinheiro. O papel tocou aqui nessa linha aqui. Quando ele tocou aqui, parou de cair e acabou o dia, esse ponto aqui a gente chama de suporte. Por quê? Porque ele tocou e parou de cair, suportou a queda. E aí começou um novo dia e o pessoal ouviu, pô, isso aí não tem nada a ver, essa queda aí é uma bobagem. Esse papel está barato agora, para mim é uma oportunidade. Já começou o dia e o pessoal vai comprar. Começaram a comprar e aí vieram comprando mais, comprando mais e de repente o papel bateu aqui e não passou e começou a cair de novo. O que a gente chama isso aqui? Resistência. Resistência por quê? Porque esse preço, R$77,45, não está conseguindo ser ultrapassado. Ou seja, não tem gente no mercado interessado em pagar mais do que R$77,45 no papel do 1B3. Pelo contrário, pessoal, eu acho que quando o papel chega a R$77,45, é hora de vender. Aí começam a vender o papel e ele vai descendo de valor e de repente ele toca aqui no preço de abertura e aí para de cair. Agora esse preço de abertura, onde ele tocou, parou de cair e voltou a subir, a gente vai chamar de suporte. Olha que legal, agora o suporte dele está mais em cima. E aí parou de cair, começou a subir. Começou a subir, olha, chegou perto da resistência e de repente rompeu. Vamos tirar essa linha daqui que ela não tem por que estar aqui. Rompeu a resistência, opa, beleza, rompeu a resistência, continuou subindo, chegou aqui em cima, parou de subir aqui e começou a cair de novo. Então nós podemos dizer agora que a nova resistência é em R$89,50. E aí ele continuou caindo, continuou caindo, continuou caindo, continuou caindo, parou de cair nesse ponto e começou uma nova subida. E aí a gente bota uma linha e agora esse ponto aqui é um novo suporte. Então a palavra suporte e resistência não é um local que fica ali, ad eternum. Quem é suporte vai ser suporte para o resto da vida, quem é resistência vai ser resistência. Não, uma resistência hoje pode ser um suporte de amanhã, a gente vai falar sobre isso aqui também. Então o papel abriu o IPO aqui, ou seja, se for o seu primeiro dia, subiu até aqui, sentiu esse preço aqui, o pessoal falou, a partir de R$77,45 eu não compro mais do 1B3, acho que está caro. Aí começaram a vender, tocou o R$50,83 e o pessoal pensou, não, mas também nesse preço é uma oportunidade, vou comprar, esse papel estava R$77 e aí o pessoal comprou, 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 ele voltou para o R$77 e o pessoal falou, opa, eu já estive nesse lugar antes e me lembro que aconteceu uma coisa, quando eu cheguei aqui da outra vez ele começou a cair, então vou vender. Aí começaram a vender, 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 ele voltou aqui no R$60,05, é o novo suporte. Aí o pessoal falou, não, peraí, esse papel já deu provas que é um bom papel, tá bom, eu vou comprar. Aí começaram a comprar, chegou aqui perto o suporte da resistência, dá aquele medo, opa, eu já estive aqui duas vezes, já sei o que acontece. Aí uma meia dúzia começa a vender, mas o resto fala assim, não, o papel está com força, olha aqui, olha os indicadores aqui, está com o IFR bom, está com bom volume, eu vou continuar comprando. Aí continuam comprando, ele rompe a resistência, rompimento da resistência. Aí ele vai até lá em cima, bate aqui, ó, no R$89,50 o pessoal diz assim, não, peraí, também não. R$89,50 também, já estou achando que está muito caro, esse papel já subiu muito, daqui a pouco esse papel pode começar a cair, vou começar a vender minhas posições. Aí o cara começa a vender as posições dele, ele tem muito do papel, aí o papel dá uma recuada, e no que recua, as outras pessoas veem o papel recuando, pensam que, ih, rapaz, começou a cair, eu vou acabar perdendo dinheiro, vou vender também. Aí vem mais um grupo de pessoas e vende, aí um outro grupo de pessoas, ih, rapaz, olha, já caiu a beça, e eu estou pendurado nesse papel, eu ainda estou com lucro, porque eu comprei ele lá embaixo. Vou vender também, porque senão daqui a pouco vira prejuízo, aí esse outro grupo vende também. Até que chega num ponto que a pessoa, opa, nesse valor aqui, eu acho que vale a pena comprar. Nesse valor, se eu comprar, ele já tocou aqui no R$77,45, ele pode voltar lá e eu já ganho dinheiro. Ele já tocou lá no R$89,50, se ele voltar lá, eu ganho mais dinheiro ainda, porque é uma subida, olha aí, de 35%. Então, o mercado, ele vive disso, ele vive de medo e expectativa, insegurança, euforia, são emoções humanas expressas no gráfico. Na verdade, nada disso aqui é real. Nada disso é real. Você julga que tem um dinheiro lá em algum lugar, que é seu, mas real, real, você não pode tocar isso. Então, o que você pode ter em relação a isso, que não está na sua mão aqui agora, não é como o controle da remota da sua televisão, está na tua mão. Você pode decidir o que fazer com ele agora, mas essas ações que estão lá na B3, elas estão lá e o que vai acontecer com ela está longe do seu controle, você não pode controlar isso. E nesse momento, você fica reagindo a estímulos e as emoções humanas, elas interferem em todas as suas decisões. Por isso, é que eu tento sempre passar para as pessoas, tenha um plano. Porque se você tem um plano antes do que aconteça e executa esse plano de cabeça fria, você vai ter sucesso. Agora, se você deixar para fazer um plano quando está caindo, lógico que esse seu plano vai estar contaminado por emoções humanas negativas. Se você deixar para fazer um plano quando está subindo, lógico que esse seu plano está contaminado por euforia. nem o plano feito quando está subindo e nem o plano feito quando está caindo estão isentos. E quando a coisa está comprometida, você não pode confiar nela 100%. Muito importante você ter sempre isso em mente. Eu vou entrar no papel? Qual é o meu perfil de investidor? Estou comprando ele agora para carregar por 10, 20 anos? Estou comprando ele para ganhar uns 10%, 2%, 5% e sair? Mas eu preciso saber onde comprar. Eu preciso comprar no lugar certo. Você acha bom comprar em resistência? Você acha que aqui é um bom lugar para comprar esse papel? Você acha que aqui foi um bom lugar para comprar esse papel? Você acha que aqui foi um bom lugar para comprar esse papel? Não. Por quê? Porque eram resistências e eram áreas de quê? Onde o papel tocava e as pessoas faziam o quê? Vendia. Onde eram as áreas boas de comprar esse papel? No suporte. Quando ela retestava o suporte e mostrava um candle de força, aí sim, era um lugar onde se você tivesse comprado, quem comprou aqui, veio até aqui e fez lucro, quem comprou aqui, veio até aqui e fez lucro, quem comprou aqui, veio até aqui e fez lucro, e quem comprar nesse aqui também pode ir até em cima e ter lucro. Por que eu digo pode? Porque ninguém garante para você que se você comprar no suporte, o papel vai subir. Não existe isso. Não existe essa coisa de vai subir. Quando alguém fala para você, olha, tal empresa vai subir muito. Minha vontade de perguntar para a pessoa, é você o dono? É você que administra? Mesmo que seja você que administra, você sabe se o mercado vai te ajudar a fazer isso? Mesmo que o dono da empresa tenha toda a vontade do mundo de fazer com que a empresa dele suba, se a empresa dele encarar um momento ruim de mercado, ela vai cair junto com o mercado. Não tem essa conversa. Ninguém no mundo pode dizer se tal empresa pode subir ou se tal empresa vai cair. O que a gente pode fazer é ler o gráfico e tentar fazer as compras nos melhores pontos e fazer também as vendas. No seu caso, você vai fazer swing trade ou position nos melhores pontos. O mercado não respeita você. Ele não respeita o que você sabe, ele não respeita o que você estudou. Ele faz o que ele quer. Mesmo que você faça tudo certo, a coisa pode dar super errado. O que você tem que fazer é criar um plano. Se der certo, você vai até onde você destinou que ia. Se der errado, você sai da operação onde você destinou que tinha que sair. Porque se você for pensar nisso, quando a coisa estiver acontecendo, você não vai ter um pensamento tranquilo, pleno, um pensamento isento. E isso vai afetar seus rendimentos na Bolsa de Valores. Claro que se você compra para daqui a 10, 20, 30 anos, não faz a menor diferença se você compra aqui, se você compra aqui, se você compra aqui, não faz diferença. Ah, mas eu comprei aqui e caiu até aqui. Se você está comprando para 30 anos, caiu em um mês, daqui a dois anos já subiu, ou não, ou afundou de vez, eu não sei. Isso que eu estou tentando passar para vocês aqui é para quem faz o day trade, quem faz o swing trade, quem faz o position, quem compra para fazer uma carteira de um ano, aí sim tem a utilidade. Para quem é o buy and hold e quer comprar no lugar certo, qual é a diferença para o buy and hold para ele comprar no lugar certo? A diferença é comprar mais com menos dinheiro. Ah, eu quero ter dom B3 na minha carteira buy and hold para 30 anos. Se toda vez que eu comprar dom B3, eu comprar aqui no preço mais barato, eu vou com menos dinheiro comprar mais ações. Se eu ganho dividendos pela quantidade de ações que eu tenho, se eu compro mais ações com menos dinheiro, lógico, eu terei mais dividendos para receber. Ah, eu tinha mil, cinco mil, dez mil, comprei aqui. Claro que quando eu comprei aqui mil, cinco mil, dez mil de ações, peguei dez mil reais e comprei aqui. Eu comprei muito mais do que o cara comprou aqui, ó. Ele pegou os mesmos dez mil reais, comprou a mesma ação, só que ele pagou muito mais que eu, comprou menos ações. Então, até para o buy and hold, comprar no lugar certo é importante. Às vezes, com um pouco de experiência na análise técnica, análise gráfica, você pode, com o seu capital de aporte, que você chama de aporte mensal, comprar até mil ações a mais. Se você comprar no ponto certo, depende da quantidade de dinheiro que você aporta. Mas, se você aporta pouquinho, conseguiu comprar dez ações a mais? Bom! Conseguiu comprar cem ações a mais? Ótimo! Conseguiu comprar mil ações a mais? Excelente! Você usou o mesmo dinheiro e adquiriu mais de uma coisa que você julga ter valor. Então, é importante, até para o buy and hold, saber comprar no ponto certo. E voltando para o nosso papel, Dom B3. Vamos lá! Agora, o papel tocou um suporte e começou uma nova subida. Vamos lá, Dom B3. Vamos colocar dinheiro no bolso do pessoal. De repente, Dom B3 faz o quê? Toca de novo numa resistência e não consegue romper, vencer essa resistência. Aí, o que acontece? O papel tocou numa resistência e, de repente, começou uma nova descida. O pessoal começou a achar não, 89,50 está muito caro, esse papel já bateu aí uma vez, não passou, foi um desespero, todo mundo começou a vender, eu vou vender antes que eu tome prejuízo. E aí, começaram a vender o papel e o papel, de repente, para de cair, para num ponto e começa uma nova subida. Vamos, Dom B3. A gente quer ganhar dinheiro, diz os comprados. Os vendidos entram em desespero. E aí, agora, o papel fez o quê? Criou um novo suporte. Aqui, agora, é um novo suporte. Por quê? Porque o papel veio até aqui, tocou, parou de cair e começou a subir. Chegou aqui, o que aconteceu? Ele chegou até a subir um pouquinho mais, mas, de repente, começou a cair. E o pessoal, às vezes, me pergunta, Dom, que candle vermelho é esse, rapaz, que subiu? Nunca vi candle vermelho subir. Não, candle vermelho não sobe. O que acontece é que o preço amanheceu mais alto e, de repente, começou a cair. Ou seja, o preço amanheceu aqui, ele abriu em alta, mas perdeu força e começou a cair. E lá vem o papel do Dom B3 caindo. E o que acontece? Lá vem as emoções humanas. Nessa hora, o pessoal pensa o quê? Ai, meu Deus, agora o mundo vai acabar. Esse papel não vale pra nada. Essa empresa não trabalha direito. Eu li o fundamento. Eu não sei o quê. E pronto. O papel bate novamente num ponto que a gente pode chamar de suporte e faz o quê? Começa a subir. Rompe resistência e vai embora. Nessa hora, os comprados ficam desesperados de alegria. Ah, eu sabia. Eu ia colocar mais dinheiro, mas nessa hora eu estava com pouco dinheiro e não sei o quê. Está secando o suor na testa, desesperado, né? Está aqui passando mal. E isso são emoções humanas. Agora eu pergunto, seja lá qual for o seu trabalho, o seu emprego, se você é advogado, se você é professor, se você é engenheiro, se você é barbeiro, motorista de ônibus, quando você chega para trabalhar de manhã, você é o motorista de ônibus, abre a porta do ônibus, entra o primeiro passageiro e você fica assim, ah, que maravilha, essa empresa está indo bem, já chegou um passageiro. Não, você fica emocionado, você fica nervoso. Não, é o seu trabalho. Se você quer operar no mercado financeiro, se você quer, se você quer ganhar dinheiro no mercado financeiro com algum dinheiro que você tem reservado, você tem que entender que isso é um trabalho, você não se emociona. E como é que você não se emociona? Criando plano. Porque se você for reagir à subida e à descida, você vai estar sempre nervoso. Você vai estar sempre nervoso e ao longo do tempo eu vou explicar para vocês que vocês não precisam ser gênios para ficarem ricos, nem para ganhar dinheiro. Você só precisa acertar 30, 40, 50% das suas operações. 50% a gente chama de mediano, medíocre. A pessoa fica chateada em falar a palavra medíocre. Mas vai procurar no dicionário o que significa medíocre. Mediano. Você não precisa ser gênio. O que é importante é que quando você ganha, você ganha mais e quando você perca, você perca pouco. Simples assim. Você pode fazer o teste da moeda. Eu falo para as pessoas, pega um saco de milho de pipoca, bota na sua mesa. Saco de milho de pipoca e pega uma moeda. Joga um cara ou coroa. Mas tem uma regra. Toda vez que der cara, você ganha 3 milhos de pipoca. Toda vez que der coroa, você perde 1 milho de pipoca. Vai jogando aí, pega um copo, separa assim, dois copos grandes. E quando der cara, você bota 3 milhos num copo. Quando der coroa, você coloca um milho no outro. Joga 100 vezes. Depois conta quanto tem nos copos. Caro ou coroa? Caro ou coroa? Não tem engenharia, não tem matemática da NASA, não tem contabilidade financeira de Wall Street. Não. Caro ou coroa? Caro ou coroa, você ganha 3 quando ganha e você perde 1 quando perde. E vê o que dá depois de 100. Faz essa experiência. Comenta aí no YouTube ou escreve lá no site, me manda um e-mail. Tá bom? Agora vamos voltar a falar do papel. Esse papel fez o que aqui? Ele fez uma tendência de alta. E o que é uma tendência de alta? Primeiro a gente pode ver com a forma mais simples que eu falo pra vocês. Basta esticar uma seta pro alto. Esticou uma seta pro alto, o papel tá acima dela? Tendência de alta. Simples assim. Mas como é que é o jeito que a gente vai ver isso aí? É de uma maneira mais fácil, porque os candles às vezes estão mais pra cá, mais pra lá. Tudo bem. Você vai pegar o círculo e vai colocar. Aqui é o fundo, não é? Esse é o ponto mais baixo do papel. Certo? Certo. Agora aqui nós temos o próximo fundo, não é isso? Aqui é o fundo também. Percebe que esse fundo é mais alto que esse? Vamos procurar o próximo fundo. Esse aqui não é o próximo fundo? Percebe que esse fundo aqui é mais alto que esse? Que esse? Vamos procurar o próximo fundo. Achamos o próximo fundo. Beleza? Percebe que esse fundo é mais alto que esse? Esse e esse? E por sucessivos fundos mais altos, nós temos uma tendência de alta. Ah, mas eu não gosto de olhar o fundo, eu tenho superstição. Eu quero olhar só os topos. Beleza? Vamos pegar o círculo que tá aqui e vamos levar pra onde? Pra cá. Esse é um topo. Aqui nós temos um outro topo. O que nós temos aqui? Um reteste de quê? De resistência. Essa é uma resistência. Testou. Caiu. Voltou. Caiu de novo e fez o quê? Rompeu. Opa! E agora nós temos o quê? Um outro reteste de resistência. Temos aqui, ó. O papel subiu. Tocou essa resistência. Resistência. Resiste. Não deixa. Voltou. Tocou de novo a resistência. Sentiu. Voltou e voltou a subir. Voltou a subir e fez o quê? Um novo topo. E depois fez o quê? Um outro novo topo. Esse papel está em tendência de alta. Não é tão difícil de descobrir. Nós tivemos um reteste de suporte. Nós tivemos aqui, ó. Um reteste de suporte. E nós tivemos duas vezes retestes de resistência. Vamos chamar de resistência. Vamos mudar uma cor diferente para vocês entenderem. Amarelo, para chamar a atenção. Botar três aqui, ó. Bateu lá. Não, daqui você não passa. Aqui é uma fronteira, rapaz. Aí ele desceu. Voltou lá. Bateu. Não, rapaz. Já falei que daqui tu não passa. Aqui é uma fronteira. Ele voltou. E ele voltou. Se juntou com os camaradas. Ficou meio brabo. Meio... Deu uma estufada no peito. Falou. Agora eu vou. Agora eu vou. Agora eu vou. E rompeu. E foi embora. Foi embora. Tocou lá em cima. Criou uma nova resistência. Ele bateu num ponto onde ele não conseguiu passar. E começou a voltar. Olha aí. E aí voltou. Olha aqui, ó. A resistência antiga, ó. Desceu mais ainda. Tocou aqui. Isso aqui foi agora batizado de suporte. Vamos botar verdinho aqui, ó. E botar mais grosso. Olha, suporte. Por que suporte? Porque ela veio caindo, caindo, caindo. Ai, meu Deus do céu. Opa. Como se fosse aquela cama elástica do bombeiro. Que o cara vem caindo, que o cara vem caindo aí, todo mundo segura. E ele para ali. Graças a Deus. Não vou morrer. Suporte. Suportou a queda. E daqui? Começou a nova subida. Quando ele chegou aqui, a nova resistência também peitou ele de novo. Não, meu irmão. Já te falei que daqui tu não passa? Não passa, filho. Volta. Ele voltou. Tocou um novo suporte. Vamos colocar o suporte aqui de verdinho. Vamos botar o suporte mais verdinho, mais forte aqui. Opa. Novo suporte. Aí ele falou o que? Pô, meu irmão. Agora eu vou juntar com o galerão aqui. Vou estufar o peito. E eu vou lá agora. Vou lá e aquela resistência vai vir uma coisa. Ele veio, veio, veio e foi. Rompeu a resistência aqui. Ele fez o que? Sentiu. Aqui, ó. Vamos botar. Sentiu aqui, ó. O que? Uma nova resistência. E a nova resistência disse o que é para ele? Não vai passar, rapaz. Aqui tu não passa. Aqui quem manda sou eu e pode descer. Aí ele desce, murchinho, triste, coisa e tal. Chega aqui, ó. A rede do bombeiro. Que maravilha. Tava caindo, não sabia quando ia parar de cair. Que desespero. Pronto. A rede do bombeiro. Nota que os suportes estão subindo? Nota que as resistências estão ficando para trás? O papel está subindo. E aí o papel vai, se reúne com todo mundo aqui, chama mais atenção, dá um interesse aí do mercado, um dia bom, todo mundo vai bem, Dow Jones está bom. E ele vai lá e ó, pimba. Rompe a resistência e vai embora. Então, o que a gente pode falar é que tudo isso aqui é movimento de mercado. Isso aqui pode ser um dia ruim e esse papel pode ser um bom papel. E como isso aqui pode ser uma especulação, alguma notícia que saiu e o papel subiu muito e de repente depois ele vai corrigir, nem é para subir tanto assim. O mercado é assim. Notícias, emoções, pessoas que se arrependem do que fazem. Depois eu vou ensinar para você o sinal dos arrependidos, tanto na compra quanto na venda. Isso é para vocês entenderem como funciona o papel. Agora, deixa eu limpar um pouco o gráfico para a gente falar de outros aspectos. Agora, nós iniciamos uma nova fase aqui em Dom B3. Alguma coisa deu errado? Para quem gosta de fundamento, descobriram lá um negócio errado no balanço? Ou o faturamento da empresa nesse trimestre foi menor do que o mês passado? Pois bem, o que aconteceu com a empresa agora? Vamos olhar. Topos, cada vez mais baixo. Fundo, cada vez mais baixo. O que é isso? Podemos passar uma seta aqui para baixo. Se a seta aponta para baixo e o papel está todo abaixo dele, ah, mas eu desenhei embaixo. Não faz diferença. Você está cortando para baixo. Se você está desenhando para baixo, é tendência de baixo. Tem como desenhar para cima aqui e dizer que tem tendência de alta? Não tem. Se você desenhar para cima, você vai romper o sentido do papel. Simples assim. Ah, mas eu vou desenhar em outro lugar. Não importa onde você desenhe. Olha aqui, você vai romper o sentido do papel. O sentido do papel aqui é para baixo. Você vai desenhar a sua seta para baixo. Vai pegar a sua folha de xamex A4, vai botar ela de lado e você tem uma tendência de baixa. É para baixo. Vamos fazer os topos e fundos? Vamos pegar círculo bonitinho. Topo. Esse é o primeiro topo. Vamos achar outro. Esse topo. Confere comigo que esse topo é mais baixo que esse. Claro que é. Vamos colocar uma linha. Aqui, nesse topo aqui, o papel estava custando mais de R$100. Vamos baixar lá. R$103. Aí a gente bota uma linha no outro topo. Qual é o custo? R$96. Claro que R$96 é menos que R$103. E cadê o outro topo? Olha o outro topo aqui. E o que aconteceu nesse topo? Ele é mais baixo ainda. Então ele vale menos. Olha aí. R$85. E esse aqui é o mais baixo. E esse é o mais baixo. A gente não precisa ficar colocando círculo aqui. Mas a gente bota até você aprender. Preste atenção. Agora nós temos resistências que estão ficando cada vez mais baixas. Quando a tendência é de alta, as resistências vão ficando para cima. Ou seja, cada vez que o papel sobe, ele tem que achar uma resistência mais baixa. Quando ele está caindo, as resistências são mais baixas. E o suporte? A mesma coisa. Vamos apagar um montão de linha. Para vocês não ficarem todos confusos aí. Não é para ficar confuso. Se ficarem confusos, manda mensagem. Diz Dom, tu está meio habilolado. Faz esse negócio aí mais tranquilo, mais transparente. A gente faz de novo. Então vamos lá. Onde estão os suportes agora? O suporte está aqui. O preço veio até aqui. Vamos lembrar lá da redezinha do bombeiro? O preço veio... Ai, graças a Deus. Comecei a subir. E qual é o próximo suporte? O próximo suporte está aqui. E o preço fez o quê? Veio... Ai, pum. E era aquela ali. Ai, meu Deus. Parou de cair. Parei de perder dinheiro. Graças a Deus. Eu deixei isso aqui de propósito. O que é isso aqui? Isso é um gap. O pessoal fala gap. Gap eu acho que é inteligente pra caramba. E você fica assim sem entender nada. O que é um gap? Gap é um vazio. Está vendo que entre os candles tem sempre um do lado do outro aqui. Uma amizade legal. Gap é quando ele fica assim, ó. Tem uma distância. Aquele carinha mais metido intelectual que fica lá no canto, meio sem falar com ninguém. Dando um gap da galera. Então um gap é isso aqui. É de uma distância. Esse aqui é um gap de quê? É um gap de baixa. Se é pra baixo, é um gap de baixa. Aí eu larguei outro aqui de propósito. Pra quê? Pra dar o exemplo de quê? De gap de alta. Por quê? Porque o preço estava aqui e pulou pra cá. Sem passar por aqui. É como se você está de um lado da linha do trem e fala assim, você é criança, adolescente, né? Quem nunca fez isso? Vê um chão todo de quadradinho e pula de um quadradinho pro outro. Sem passar pelo meio. Isso que é um gap. Ou quem nunca pulou degraus da escada pra baixo? Descer a escada pulando 3 degraus pra baixo? Ou pulando 3 degraus pra cima? Isso é um gap. É não passar por aqui, deixar um vazio. Então, gap de baixa quando é pra baixo. Gap de alta quando é pro alto. Não tem dificuldade. Pra baixo, gap de baixa. Pra cima, gap de alta. E aí, vamos continuar falando do suporte. Nós temos um suporte aqui, outro suporte aqui, e outro suporte aqui. Vamos acertar isso aqui pra não dar confusão. E outro suporte aqui, depois ele continua mergulhando. Lembra que quando a gente estava na tendência de alta, os suportes iam ficando cada vez mais alto? Na tendência de baixa, os suportes iam ficando cada vez mais baixos. Vamos conferir? Primeiro suporte do papel. Caiu, 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 caiu 78,10. Subiu um pouquinho. Caiu, caiu, caiu. 6,345. Subiu um pouquinho. Caiu, caiu, caiu. 56,20. E assim vai. Aí o pessoal pensa, ah, mas o papel tá subindo. Não tá em tendência de baixa. Quando nós estamos em tendência de alta, a gente sobe, desce um pouquinho, a gente chama isso de correção. E depois sobe mais. Quando a gente está em tendência de baixa, a gente desce, sobe um pouquinho e desce mais. Sobe um pouquinho e desce mais. Sobe um pouquinho e desce mais. São os dois sentidos. Quando tá subindo, desce um pouquinho pra subir mais. Mas, quando tá caindo, sobe um pouquinho pra descer mais. Esse é o movimento das tendências. Até que a tendência seja revertida. No caso da tendência de baixa, você vai achar uma reversão no pivô de alta. No caso da tendência de alta, você vai achar uma reversão no pivô de baixa. Vamos lá. Tirar isso aqui pra não bagunçar. De novo aqui, nós vamos ter esse gráfico cheio de emoções humanas. Por quê? Que você tá nesse papel aqui, 103 reais e 99. Ele começa a cair, vem até 78. Você começa a suar. Fala, meu Deus, eu não mereço isso. Ai, meu pai, eu vou à igreja todo domingo. Eu rezo, Senhor. Antes de dormir, por que esse papel tá caindo até 78, meu pai? Aí o papel começa a subir. Aí você se enche de alegria e esperança. Ai, graças a Deus, começou a subir. Eu acho que eu vou até comprar mais. Agora que ele vai voltar lá pro 103. Aí ele toca aqui, ó. 96 e 89 e começa a fazer o quê? E dessa vez ele vem até aqui, ó. Ele vem até o 74 e 99. Aí você fala, ai, meu Deus, por quê, pai? O Senhor tá fazendo isso comigo. Eu sou um servo do Senhor. Eu sou tão temente a Deus. Eu ajudo as pessoas na rua. Eu paro pra trocar o pneu dos outros. Nada do que você faz, do seu caráter, nada vai te ajudar a manter o preço do teu papel numa tendência de baixa. Porque isso aqui não é religião, não é fé. Isso é mercado. Não importa o quanto você é bom aqui, você vai perder dinheiro numa tendência de baixa. Se você está comprando pra daqui a 5, 10 anos, 20 anos, aí não faz diferença. Não sei. Que também aqui o buy hold também pode comprar nas melhores posições, né? Que voltando, se eu vou comprar pra 5, 10, 20 anos, é melhor eu comprar aqui do que comprar aqui, não é isso? Se eu comprar aqui, eu vou comprar mais papéis com o mesmo dinheiro do que compraria aqui. Se eu comprar aqui, eu vou comprar mais papéis com o mesmo dinheiro do que compraria aqui. E a mesma coisa aqui. Então até pro cara que é buy hold, saber comprar no ponto certo é importante. Mas falando claramente com vocês, se a pessoa que tá nesse papel vendido, ou seja, ele vendeu, ele não tem o papel, alugou de outra pessoa e depois a gente vai falar disso. E começou a vender. Ele é um mau caráter, ele é um nojento, ele chuta velhinha, ele odeia todas as religiões da terra. Não que eu tenha nada contra a pessoa que não tem religião, tá? O ateu, que tem um excelente caráter, é uma excelente pessoa. Ele é muito melhor do que algumas pessoas que se escondem atrás de religião e é mau caráter. Não importa, o cara pode ser um cara ruim, ele pode ser um bandido, ele pode estar dentro da cadeia usando o CPF da mulher dele. Ele é assassino, ele tá na cadeia, num aplicativo, usando o telefone de alguém com a conta da mulher. E ele tá vendendo esse papel aqui e tá trazendo até aqui. Ele vai ter lucro. Você que é uma excelente pessoa, que tá comprando aqui e ele tá caindo até aqui, você tem prejuízo. Isso não tem nada a ver com fé, não tem a ver com orações, não tem a ver com seu caráter, não tem a ver com você ser trabalhador, merecedor, nada disso. Tem a ver que isso aqui está em tendência de baixa, só vai começar a subir quando fizer um pivô de alta e mudar de tendência. É isso que é importante deixar claro. Bom, agora nós chegamos a um novo momento em Dom B3. Esse papel agora está andando de lado, meu Deus. A gente chama isso de andar de lado, consolidar, mercado flat, lateralização. Bom, tem um monte de nome pra isso. Por que que é de lado? Porque esse papel não tá subindo, ele não tá caindo. E como é que eu sei disso? Você vai bater uma linha. Você vai bater uma linha e fazer o quê? Puxar essa linha e encostar no topo. Opa, encostei no topo. E agora? Agora eu vou puxar uma botelinha e vou encostar onde? Faz no fundo. E vou fazer o quê? Encostar no fundo. Você tá vendo o quê? Que o papel chega aqui no 96,30 e faz o quê? Desaba. Chega no 62,85 e faz o quê? Sobe. Chega no 96,30 e desaba. E ele fica fazendo isso. O nome disso é lateralização. Parece mentira, mas tem papel que faz isso por um ano, às vezes faz até por dois ou mais. Quando já passa de três meses, o pessoal já começa a coçar a cabeça. Lateralização dá pra operar? Quem já tem muita experiência de mercado, opera lateralização. Mas se você tiver vários papéis em tendência de alta, pra que você vai operar a lateralização? O ganho que você pode ter aqui é pequeno, normalmente, e o risco é o mesmo de operar um papel em tendência de alta. Risco sempre vai existir. Então você tem que parar pra pensar. Ah, mas eu não consegui ainda ver esse negócio de lateralização. Tá bom, vamos tirar as linhas. Tiramos as linhas. Vamos colocar as nossas bolinhas mágicas. Aqui é um topo. Colocamos uma bolinha, certo? Procuramos o outro topo e ele está aqui. Vamos procurar o outro topo e ele está aqui. Cadê o outro topo? Ele está aqui. Vamos procurar os fundos. Procuramos um fundo e ele está aqui. O outro fundo está aqui. Temos um fundo aqui. Mais um fundo aqui. E outro fundo aqui. Olhando no geral, não parece que eles estão todos alinhados? Um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais fundo. Mas não tem diferença como tinha antes. Antes o que nós tínhamos? Nós tínhamos um topo aqui. Depois outro topo aqui. Depois outro topo aqui. Depois outro topo aqui. Olha só. É pé acima. Agora nós não temos isso. Nós temos os topos. Andando todos de lado. Como aqueles menininhos da escola na terceira série. E nós temos os fundos. Fazendo como as meninas. Não era isso que a gente fazia lá no primário? É primário? Não amém? Eu não sei, pessoal. Mas é isso. Topos. Mais ou menos na mesma linha de altura. Fundos. Mais ou menos na mesma linha de altura. E o que é altura? A altura é o preço, gente. Então isso aqui virou uma mega resistência que o preço não consegue passar. E isso aqui virou um mega suporte que o preço bate e não rompe também. Pessoal, vamos falar aqui agora de um novo padrão aqui agora em dom B3. A temida reversão de tendência. Pois bem. O papel vinha em tendência de alta e reverteu tendência. E como é que a gente descobre isso? Vamos lá. Vamos usar a nossa seta primeiro para ficar simples. Opa. Tracei tanto embaixo quanto em cima. É para o alto. Mas de repente, olha aqui. Essa mesma seta cruza o papel. Se cruza o papel, tem alguma coisa errada. Então, a gente pega uma outra seta e faz assim. E fala, opa. Agora as setas estão indo para baixo. O que houve? Vamos descobrir por quê? E vamos achar o ponto de reversão? É muito fácil. Vamos lá. Primeiro a gente acha o cume, o topo. E descobre que o papel tocou no 96, redondo. Depois de vir subindo. Desde aqui de baixo. Olha aí. Vamos colocar uma linha. Descobrir o preço. Beleza. Olha, R$44. Não dá para ver aí, mas eu garanto para vocês. R$44,51. Então, o papel saiu de R$44,51. Foi até 96 subindo. Chegando em 96, ele bateu aonde? Na resistência. Aquela menina que a gente já falou tanto dela. Ela resiste. Chega a dar uma ideia. Não, chama para sair, jantar, almoçar, cinema. E ela resiste. Ela não. Daqui você não passa, meu filho. Tocou na resistência e começou o quê? A cair. Emoções humanas. Emoções humanas. Começou a cair. O pessoal começa a vender. Meu Deus, vou perder meu dinheiro. Estou ganhando muito. Eu comprei nos 44. E já está em 96. Eu vou vender logo antes que isso volte para os 44. Começa a queda. E aí, ela toca aqui. E o que é isso? É um suporte. Ela vinha caindo, caindo, caindo. Ai, meu Deus do céu. Aí, pum. Rede do bombeiro. Suporte. Suportou a queda. Parou de cair aqui. Quem está acompanhado no papel, eu falo o quê? Graças a Deus, meu Deus. Eu parei de perder dinheiro. Ô, meu Pai do céu. Ai, Jesus. Eu tenho 10 mil reais desse papel. Ele caiu para 75. Eu estou perdendo uma nota. Agora ele vai voltar a subir. Graças a Deus. Aí, o papel começa a subir, subir. E ele toca em uma resistência. E começa a cair. E olha aqui, ó. Essa resistência é maior que essa. Esse topo aqui, ó. É mais alto que esse. Já acende a luz do alerta do sensor do dom. Então, tio Ben já começa a falar ali do alto. Olha, você tem grandes poderes. Grandes responsabilidades. Tio Ben é o fogo. Aí, o papel começa a descer de novo. E quem está comprado no papel, desde lá de baixo, entra em desespero. Pior, quem comprou aqui em cima, então? Não se compra, é topo. Quem comprou aqui em cima, está mais desesperado. Ai, meu Deus do céu. Aí, eu fui à igreja no domingo. Eu rezei. Eu ajudei a velhinha a carregar as compras. Meu Deus. Eu sou bom filho, bom pai, bom marido. Ih, meu Deus. Sangue de Jesus tem poder. Aí, o papel toca um suporte e para de cair. Vai. Agora sim, agora vai. Agora começou a subir. Aí, começa uma subida. Coração enche de esperança. Agora eu vou comprar mais. Vou comprar mais. Por que eu vou comprar mais? Porque quando voltar lá no 96, eu vou ganhar mais dinheiro. Aí, o papel sobe e toca aqui. Toca uma resistência que agora é mais baixa ainda. 87. E aí, começa o desespero. Por quê? O papel começa a cair ainda mais. Tomar um cafezinho aqui, gente. Bem natural, tá? Então, agora nós temos aqui, ó. Um topo. Um topo mais baixo. Um outro topo mais baixo. O que nós podemos dizer? Que isso aqui, ó. Deu início ao famoso pivô de baixa. Por quê? Porque a gente vai falar do fundo agora. Fundo. Fundo mais baixo. E fundo mais baixo ainda. Então, quando nós configuramos topos e fundos mais baixos, temos tendência de baixa. Quando nós configuramos topos e fundos mais altos, temos tendência de alta. Então, aqui a gente tinha uma tendência de alta. Quando, de repente, o papel tocou, uma resistência. Vamos colocá-la aqui em vermelho, a braba. Bem aquela menina da escola. Eu não sorri pra ninguém. Passa a festa sozinha, não fala com ninguém. Então, tocou ali e falou, ó. Até aqui chegaste, mas daqui não passarás. Eu acho que tá na Bíblia esse negócio, hein, gente? Sou muito bom em Bíblia, não. Mas tenho muita fé em Deus. E aqui o papel tocou pela última vez, nos 96 reais. E depois ele não alcançou mais esse preço, porque ele começou uma tendência de baixa. E como é que a gente tem certeza? Os topos ficaram mais baixos e os fundos também. Topos e fundos ascendentes, tendência de alta. Topos e fundos descendentes, tendência de baixa. Ah, Dom, eu só fiz até a segunda série primária. Sei descrever, mas não sei que negócio é esse de ascendente, não. Descendente. Isso é de signo? Não, rapaz. Aqui é ascendente, é pra cima. Tem frescura, não. Vamos falar português simples aqui. Ascendente é pra cima. Descendente, pra baixo. Acabou. Sem frescura. Sem falar complicado, porque Bolsa de Valores é lugar de rico. Não. Você tem um real? Hoje você poderia comprar uma ação da Oi. É um real. Ia ser sócio da Oi com um real. Vamos tirar os círculos. E agora nós vamos falar de mais um momento no papel do 1B3. A reversão de tendência de baixa para alta. E aquele pivô que eu digo pra vocês que é o lugar certo, pé com pé, onde você diminui o risco. Não elimina, diminui. Vamos lá. Vamos ver aqui o papel do 1B3 que tá acontecendo com ele. Olha lá. Ele tava lá em cima. Aí quem tava comprado, tava feliz da vida. Olha o papel lá em 108,58. Que maravilha. Rapaz, eu tenho mil papéis desse aí, rapaz. A 108,58. Tá uma bênção. Só Deus sabe. E ele veio caindo, caindo, caindo. E eu, meu Deus do céu, todo dia, me colocando de joelho no pé da cama e falando com o criador. E me perguntando o que foi que eu fiz de errado. Foi aquela menina da escola que eu terminei por cartinha. Não fui falar com ela. Meu Deus do céu, agora é castigo. E aí, numa tendência de baixa, o que nós temos? Nós temos os topos e os fundos descendentes. Se a gente colocar a seta aqui, não precisa muita coisa, né? Tem uma tendência de baixa. Vamos tirar a seta. Vamos lá. Vamos colocar nossos círculos mágicos. Nós temos um topo. E esse topo aqui é mais baixo. E esse topo aqui é mais baixo. E a gente tem um fundo. E esse fundo aqui é mais baixo. Esse fundo aqui é mais baixo. Até que o papel bate num suporte. Lembra do suporte, né? Vem aqui, o cara tá caindo, 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 caindo. A rede do bombeiro. Tuf! Segura o ar, meu Deus. Que alívio. Parou de cair. Nós tivemos aqui vários suportes. Aqui foi um suporte. Aqui foi um suporte. Aqui foi um suporte. E por fim, tocou nesse suporte aqui. Vamos colocar ele bem verdão. Porque ele é o suporte que parou de cair. E isso quer dizer que pode começar uma nova tendência. Tocou no suporte, fez uma subida. Fez um topo mais alto? Ainda não. Mas e o fundo? Opa! Opa! Esse fundo aqui é mais alto que esse. Vamos dar uma olhada. Aí ele fez um novo topo. Subiu. Opa! Esse topo aqui já é mais alto que esse aqui. E aí ele vai e faz um novo fundo. Opa! Esse fundo aqui, garoto, já é mais alto que esse. E olha, já tá indo aqui, ó, pra um topo mais alto. E onde é? É que eu fico de olho pra fazer a minha compra quando eu encontro essa reversão de tendência? Bem aqui, ó, no rompimento do que eu chamo de pivô. Do topo que deu origem ao fundo mais alto. Esse topo aqui, quando ele subiu, desse suporte definitivo, fez um topo e voltou, ele deixou um fundo mais alto. Então, esse carinha aqui, que deu origem a um fundo mais alto que o fundo anterior, eu chamo de pivô. E aí, quando o papel, a partir desse fundo mais alto, começar a subir e romper... Gente, tem que ser romper. Gente, tem que ser romper. Vamos colocar essa seta aqui. Grossinha, amarela e isso aqui. Agora, vamos pegar essa bichona aqui, ó. Vamos colocar ela azul. E vamos colocar ela grossa também. Vamos tirar as outras coisas aqui. Bom, tiramos as outras coisas pra não complicar. O que que é romper? Vamos dizer que essa linha azul aqui é uma fronteira. Brasil-Paraguai é uma fronteira. O que é romper? Você tá aqui no Brasil, olhando pro cara da fronteira aqui, e ele fica te olhando, tô olhando pra ele, aí tu dá um jibre nele, tu dá na escola e passa. Tu vem pro lado de cá. Isso é romper. Quando eu falo compra no rompimento, não estou mandando ninguém comprar, eu estou dizendo que a compra era o rompimento. Rompimento é o quê? É romper. Você tem uma fronteira aqui, você rompeu, você saiu do lado de cá e foi pro lado de lá. Rompeu. Então, quando o preço romper o topo desse pivô de alta, ou seja, quando o preço for maior do que 66,85, ele veio aqui, segurando o suporte e voltou a subir. Quando ele passar de 66,85, ele me interessa. Isso quer dizer que a minha compra vai dar certo, que eu vou ficar rico toda vez que eu fizer isso? Não. Isso quer dizer que você pegou um pivô, que pode ser uma reversão de tendência, esse papel pode começar a subir aqui até mil reais, dez mil reais, cem mil reais. três, você pegou um pivô, mas ele pode muito bem chegar aqui e afundar. E para isso, quando eu compro aqui, em cima desse pivô, o meu stop é onde? O meu stop é aqui, abaixo do fundo que deu origem a ele. Tem que ter mais ou menos, para mim, entre 3% e 6,5%. Mais que isso, eu acho uma porcentagem muito alta para correr o risco. Então, se eu tenho do topo do pivô até o fundo que deu origem a ele, entre 3% e 6,5%, a operação me interessa. Posso ser estopado? Posso. Quais as chances de eu ser estopado? É quase as mesmas de dar certo. São um pouco maiores porque é uma reversão de tendência. E é uma reversão de tendência? Não, só quando ela confirmar. Quando o próximo topo for mais alto que esse e quando o próximo fundo for mais alto que esse. Aí confirmou uma nova tendência e vai continuar seguindo. Você vai levar essa operação até onde? Não sei, se você botou uma meta de ganhar 5%, você sai. 10%, você sai. Se você comprou para levar para o resto da vida, enquanto estiver subindo, ou para o resto da vida, você fica na operação. Simples assim. Então agora vamos falar mais um pouco desse ponto aqui que é a reversão de tendência. Aí isso é importante para o buy and holden, para a pessoa que compra para 10 anos, para 20 anos, para 50 anos. Bom pessoal, eu acho importante. Se o papel começou a cair, e ele está no papel e quer proteger o capital dele, ele pode tomar essa atitude. Ele pode sair do papel aqui, quando o papel caiu, deu 5% ele sai ou, no máximo, eu acho que seria o máximo, 10% ele sai e fica olhando o papel. Enquanto o papel estiver em tendência de baixa, ele faz o que? Deixa o dinheiro que ele sai desse papel lá, parado na corretora, ou compra um outro papel que está em tendência de alta, que ele gosta, que também pague dividendos, que também tenha bons fundamentos, e vai trabalhando esse dinheiro ou esperando o papel reverter. Agora, se ele vendeu aqui, olha, com 10%, vamos marcar aqui, vamos botar aqui, fazer conta burra, 10% aqui, paramos aqui, beleza, 97,63. Vamos botar a linha, vamos colocar aqui, 97,63. Só um exemplo, tá gente, não precisa ser certinho não, ele vendeu aqui, vendeu mil papéis aqui, ele, olha, está caindo, vou proteger meu capital. Subiu aqui, ele, opa, beleza, tem um amigo aí que fez isso aí, em IRBR3, aí saiu os 43, se eu não me engano, não está chateado não, 42 a 43. Aí, ele saiu, e deixou o papel vir caindo, caindo, ele gosta do papel, acredita nos fundamentos, já leu todos os relatórios, é fã de carteirinha. De repente, papel toca um fundo, e faz um pivô de alta, ele acredita no papel, o que ele faz? Ele saiu aqui com mil papéis. Com esse mesmo dinheiro, ele vai comprar aqui, olha, no rompimento do pivô, mais que mil. Eu estou errado? Eu sou burro? Eu tenho a orelha grande? Como capim de brincadeira? Se ele tinha mil a 97,63, quando chegar aqui, no rompimento do pivô que ele decidir comprar, ele vai comprar mais que mil papéis. Ah, quanto tempo levou isso? Uma semana, um mês, três meses? Não importa, ele estava de fora. Ele estava de fora, enquanto todo mundo estava perdendo dinheiro aqui, olha, nessa queda até aqui, o dinheiro dele estava salvo, 51%. Fez aqui, segurou no suporte, fez um topo, fez um fundo mais alto, começou a subir, rompeu esse topo que deu origem ao fundo mais alto. E ele entrou, e o papel voltou a subir, passou dos 97, passou dos 100, foi por 200. Ele é um buy holder que sabe operar dentro do gráfico. Eu te pergunto, quem ganha mais dinheiro? Esse cara ou o cara que compra e deixa, seja o que Deus quiser, se cair para 10 reais eu compro mais? É só fazer matemática. E o curso de oportunidade, falo sempre disso, o curso de oportunidade, digamos, vamos fazer aqui uma analogia, que esse papel começou a cair aqui em janeiro de 2020, e que ele parou de cair aqui em dezembro de 2020. Ele passou o ano todo caindo, e o seu dinheiro perdendo valor. Digamos que nesse mesmo período ele vendeu aqui aos 97, e comprou uma outra empresa, que de janeiro até dezembro subiu 20%. Ele ganhou dinheiro. Ah, ele quer voltar para esse papel agora em dezembro. Tudo bem, ele vende com esses 97 mais 20% que ele ganhou, e ele vai comprar aqui agora, com os 97 mais 20% do valor de 97, ele vai comprar muito mais ações do que ele tinha antes. Pega a sua calculadora aí e faz conta. Eu quero ensinar como faz, eu não quero fazer conta. 97 vezes 1000 mais 20% e vem aqui embaixo e recompra o papel. Vem aqui e recompra ele nesse valor aqui. Tá bom? Vamos dizer que você recomprou aqui nesse valor aqui, ó, 67,59. Faz conta você que gosta de fazer conta. Eu gosto de olhar o gráfico. Lógico que essa pessoa, além de não ficar com o dinheiro dele perdendo valor, pagando o custo de oportunidade, porque ele pegou o dinheiro nesse período, ganhou 20% em outro papel, além disso, quando ele voltou para o papel, ele comprou uma quantidade ainda maior desse papel, e quando ele for receber dividendos, ele vai receber mais dividendos ainda, porque agora ele tem uma quantidade maior. Simples assim. Agora, meus amigos, eu vou dar um exemplo prático e verdadeiro de lateralização, tá ok? Vamos lá. Vamos pegar esse retângulo aqui e vamos traçar aqui, ó. Vamos colocar aqui de maneira bem simples. Nada de nariz de anjo. Vocês estão vendo que esse papel, ele andou nessa faixa de preço um montão de tempo? Vamos pegar o começo. Então, ele começou aqui, ó. Dia 16 do 5 de 2016. E quando foi que ele mudou de tendência e começou a subir? Vamos lá? Foi aqui, ó. Dia 8 do 10 de 2018. São dois anos andando de lado. É lateralização. Quem tem experiência, consegue ganhar dinheiro? O cara consegue comprar aqui e ter um lucro de 11% aqui. Ele consegue vender aqui e ter um lucro de 12% entregando aqui. Mas quem não tem experiência? Melhor não operar lateralização. E com montão de papel em tendência de alta, vale a pena operar lateralização? Claro que não. Então, já demos um exemplo de lateralização. Ela existe. Vamos ver um outro exemplo de lateralização bem grande? Vamos lá. B, B, D, C, 4. B, B, D, C, 4. Entramos no papel. Traz ele para cá. Olha isso aqui, ó. São os dias atuais. Estamos agora em janeiro de 2020. Eu não sei quando vocês vão ver esse vídeo. Então, temos aqui uma lateralização. O papel entrou aqui nesse preço. Nessa data. 31 de 12 de 2018. Aí ele andou aqui, ó. Nesses valores aqui. E hoje? Hoje são... Não, aqui, rapaz. No último. Hoje são 4 do 3 de 2020. Olha o tempo que esse papel está transitando nessa faixa. Deu para ganhar dinheiro? Deu. Quem sabe operar comprou aqui e entregou aqui, ó. 20%. Quem sabe vender, vendeu aqui e entregou aqui, 15%. Isso é para quem sabe. Mas com um monte de papel em tendência de alta, para que você vai operar a lateralização? Então, temos um exemplo de lateralização em dois papéis. TRPL4, BBDC4. Lateralização, mercado flat, consolidação. Isso tem vários nomes. O que você precisa ver é o seguinte. Que o papel bate num ponto e volta, bate no outro e volta. Ele não está indo em lugar nenhum. Ele não está subindo nem descendo. Ele está andando de lado. Vamos agora procurar tendência de alta e depois tendência de baixa. Tá ok? Para facilitar vocês, eu coloquei nos 60 minutos. Quem sabe a gente ache uma bem fácil no diário também. Então, vamos lá. A gente tem um papel aqui que andou de lado. Ele lateralizou, andou flat, consolidou. Tá vendo aqui? O preço não ia a lugar nenhum. Subia e descia na mesma faixa. Aí ele começou a tendência de alta. Vamos fazer bem simples para não complicar a cabeça de ninguém. Sem ficar contando o pontinho, subidinha. O que é a tendência de alta? Vamos lá. A gente tem um topo. E a gente procura um fundo. E a gente tem um outro topo. E a gente tem um outro fundo. Agora a gente tem um outro topo. Outro fundo. A gente tem um outro topo. Mais um fundo. Outro topo. Mais um fundo. Vamos para o topo. Mais um fundo. E outro topo. Vamos embora. O que a gente pode dizer aqui? Que é uma tendência de alta. Como é que a gente vê isso fácil? Com a seta. Colocou a seta, a seta para cima, a tendência de alta. Tem como eu colocar uma seta para baixo aqui, sem cortar o papel? Não tem. Não tem. Não tem nenhum lugar que eu coloque uma seta aqui que eu não vá cortar o papel. Então vamos tirar essas setas daqui. E se eu botar a seta em cima? Ainda temos tendência de alta. A gente vai falar também dessa figura depois, que é o canal de alta. Se dentro, fala agora. Vamos lá. Vamos com os nossos círculos. Então aqui nós temos um topo. Vamos procurar o novo topo? Ele é mais alto. E o novo topo? Mais alto. O novo topo? Mais alto. E agora o novo topo? Mais alto. Chegamos a um novo topo. Opa! Ele não é tão alto assim, né? Vamos para o próximo topo. Mais alto. Vamos para os fundos? Temos um fundo aqui. E o próximo fundo? É mais alto. E o próximo fundo? Mais alto. O próximo fundo? Mais alto. O próximo fundo? Mais alto. E vamos lá. Tive que dar uma parada. Temos aqui um novo fundo. E a gente fala, opa! Esse fundo não é muito mais alto que o anterior. E agora? A gente tem certeza que tem uma tendência de alta. Mas vamos ver pontos importantes ali em cima? Vamos lá. Vamos apagar tudo que está aqui. Que agora a gente vai ver um negócio legal aqui. Vai bater uma linha. E vai descobrir, olha. Um reteste de resistência. E também vamos descobrir, olha. Um reteste de suporte. São pontos importantes. São pontos que quem vai estudar análise técnica, análise gráfica, é um ponto bem legal para ficar de olho. A gente pode falar disso aí nos próximos vídeos. Topo. Fundo. Foi ao topo. A resistência falou o quê? Não, daqui tu não passa. Voltou no suporte. Opa! Daqui também não caiu. Voltou e rompeu. Então nós tivemos um reteste de resistência e um reteste de suporte. Quando a gente chegou nesse padrão aqui, a gente teve o quê? O princípio de lateralização. O que foi logo terminado com o rompimento da resistência e a continuação dela. E a gente vai falar aqui também de canal. Já que a gente está nesse papel aqui. E estamos vendo ali com facilidade. O que é um canal? Canal. Quando você traça aqui, olha. E o papel se comporta como? Ele anda. Vamos levar para cima. Facilitar a nossa vida. Descer mais um pouco aqui o canal. E ele começa a andar dentro de suportes e resistências diagonais. Que ajudam muito a pessoa de repente quer fazer um trader. E ela já está com esse canal colocado aqui. Ela inclinou aqui, bonitinho. E ela pensa o quê? Poxa, quando toca o topo do canal, é lugar de vender e não de comprar. Tocou o topo do canal, venda. Tocou o fundo do canal, compra. Tocou o topo do canal, venda. Tocou o fundo do canal, compra. Tocou o topo do canal, venda. Tocou o fundo do canal, compra. Então o canal serve para a pessoa ver com mais facilidade em que locais esse papel está sofrendo pressão. Em que local é melhor? Está comprado nele ou está vendido? O canal facilita, né? Então quem consegue ver um canal e operar canal, também opera ganhando dinheiro. É fácil, é para todo mundo? Não. Mas quem souber, quem estudar bastante, quem ver bastante gráfico, o cara bater o olho e ver o canal, aí ele vai descobrir que tem um topo, um fundo, dentro de uma linha diagonal. Ele vai aprender a trabalhar isso aí. Vamos agora ver uma tendência de baixa. Está faltando, né? Agora, meus amigos, vamos falar da tendência de baixa. Essa só serve para quem está vendido. Para quem está no papel, é horrível. A pessoa só sofre enquanto o papel vai caindo, se ela estiver pendurada e não tem stop, ela vai vendo cair, cair, cair. E o fundo, ninguém sabe onde é. Vamos lá. Vamos olhar aqui mais uma vez, que tem aquele padrão que a gente já conversou sobre ele, olha. O reteste de uma resistência. É o que eu chamo de recusa de topo. Ou seja, vamos apagar. Apagando, apagando. O preço bateu no R$ 44,84 e o mercado disse R$ 44,84 para esse papel, eu acho muito. Aí ele tentou romper, bateu, 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 bateu pela última vez aqui. O mercado fala, não. Para esse papel, R$ 44,84 agora, não me interessa. Ah, mas eu li o DRE, eu li os fundamentos, está tudo lindo. Não importa. O mercado não quer comprar esse papel, por mais que R$ 44,84. E pior, o mercado decidiu que a partir desse preço, esse papel é venda. A gente opera o gráfico, a gente quer saber o que está no gráfico. O mercado decidiu que a partir de R$ 44,84, esse papel não era para compra, era para venda. Então, ah, mas foi porque teve um balanço. Não importa. O gráfico está dizendo que esse papel não é compra, é para você que quer trabalhar no curto prazo. Se você é investidor de longo prazo, está comprando esse papel para daqui a 10, 20, 30 anos, para largar de herança para os seus filhos, tudo bem. Se você quer comprar a qualquer preço, a qualquer hora, não tem problema. Se você quer fazer dinheiro no day trade, no swing trade, no position com esse papel, é venda, não é compra. Vamos identificar a tendência de baixa? Vamos juntos. Pegar a nossa setinha e o papel desse ponto caiu. Caiu, fez o quê? Uma leve correção. Lembrar, enche o coração de esperança de todo mundo que está posicionado. Agora vai, vai subir, vai voltar. É tendência de baixa. Ele está subindo para cair mais. E aí, ele sobe um pouquinho e quem está comprado fica, ai meu Deus, graças a Deus, subiu. Agora vai voltar. É tendência de baixa, gente. O papel tem tendência de baixa, sobe para cair mais. E aí, ele dá outra subidinha e cai mais. E aí, de repente, ele sobe e faz, opa, nessa hora é hora de dar atenção. Por quê? Porque fez um topo mais alto que o topo anterior. É compra ainda? Não. O que a gente tem que esperar? Vê se faz o seguinte. Se ele faz isso, ó. Vem aqui e rompe aqui, ó. No rompimento disso aqui, ó. Seria a compra. Ele fez isso? Não, ele não fez isso. Então, eu não vou bater na compra dele. Eu vou acompanhar o que ele vai fazer. O que que ele fez? Ele caiu ainda mais e fez um fundo mais baixo que o fundo anterior. Deu uma pequena subida, porque o papel cai subindo e sobe e caindo, né? Normal. E aí, depois ele fez o quê? Caiu ainda mais. Olha aqui o nosso famoso gap. Vamos olhar aqui, ó. Esse é o gap, ó. Um vazio. O pessoal tem que entender o que é gap. Esse gap aqui é de baixa, porque ele foi na direção pra baixo. Então, um gap de baixa. E aí, o papel sobe. Aí, o pessoal pensa, opa, deu uma subida boa. Vamos esperar o quê? Aquele padrão. Fez o padrão? Não. O que que ele fez depois dessa subida? Ele caiu ainda mais. Depois que ele caiu ainda mais, ele subiu um pouco. E fez o quê? Caiu ainda mais. E aqui nós temos o quê? Um outro gap de baixa. E o papel faz o quê nessa hora? Ele afunda. Gap de baixa. Preço tava aqui e veio parar aqui, sem passar por aqui. Isso é um gap. Vocês têm que lembrar sempre. Vamos lembrar aqui que um papel em tendência de baixa, pra quem quer fazer a operação de day trade, swing trade, opposition, a operação só pode ser na venda. Você comprar um papel desse pra fazer a operação... Ah, mas eu quero pegar o pullback. Chama de pullback. Vamos limpar tudo aqui. Vamos limpar tudo aqui. Pronto. A pessoa quer pegar isso aqui. A hora que ele toca aqui, sobe. Gente, pra que que você vai operar um papel em tendência de baixa num mercado cheio de papel em tendência de alta? Ah, eu posso ganhar dinheiro nisso aqui? Posso. Eu posso comprar aqui e vender aqui, ó. 7%. Eu posso comprar aqui e vender aqui, ó. 7%. Eu posso comprar aqui e vender aqui, ó. 4%. Posso. Posso ganhar dinheiro. Mas é mais difícil, caramba. Papel tem tendência de baixa. Pode vir uma informação e ele, em vez de continuar subindo aqui, afundar ainda mais. E aí, pronto. Ou pega teu stop ou pior. Pula teu stop. E aí, o prejuízo você não sabe de quanto é. Então, numa tendência de baixa, você quer fazer operações vendidas e não operação comprada. E como é que é a operação vendida? É vender o que você tem? Não, porque você nem tem mais desse papel se você trabalhar no position, no day trade ou no swing trade. Você vai vender o que você não tem. E como é que é isso? Vender o que eu não tenho? Eu vou entrar lá na minha corretora, vou trabalhar vendido alocado. Eu vou alocar patrimônio, vou deixar um dinheiro lá alocado. Esse dinheiro não vai estar indisponível para o meu uso, para o meu saque, para tudo. Eu não vou poder comprar ações com esse dinheiro. Esse dinheiro vai estar alocado em garantia. E vou chegar aqui e vou vender esse papel querendo fazer o quê? Recomprar aqui. Por que eu vou recomprar? Porque eu tenho que devolver. Eu estou vendendo o que eu não tenho. Quando eu aluguei mil papéis aqui e vendi ele, vim trazendo até aqui e tive 7% de lucro, eu vou sair dessa operação fazendo o quê? Se eu entrei na operação vendendo, eu saio da operação comprando. Então eu compro de volta os mil papéis e devolvo lá na minha corretora que vai entregar para o dono. Aí eu alugo de novo o papel, entro vendido aqui com mais mil e venho até aqui e estopo a operação. Como é que eu estopo a operação? Recomprando mil e devolvendo para a minha corretora. Simples assim. Aí eu decidi vender de novo aqui. Eu vendi mil aqui e ele subiu. Subiu e de repente o meu stop estava muito curto. Me estopou, comprou os mil de volta e foi para a corretora. Eu perdi dinheiro. Como é que pode acontecer de maneira? Aí eu aproveitei esse gap aqui e vendi mil aqui. E aqui o papel subiu. Veio até aqui. Meu stop estava de 2%, 3%. Pegou meu stop e eu saí da operação. Como é que eu saí dessa operação? Comprando. Se eu vendi aqui e comprei de volta aqui, eu tive um prejuízo de R$1,59 em cada papel. Tive um prejuízo de R$4,37. Vocês têm que entender isso. Quando a gente entra numa operação vendida, a gente sai dela comprando. Quando a gente entra numa operação comprada, a gente sai dela vendendo. É o contrário. Esse é um papel em tendência de baixa. Vale a pena bater na compra? Não. Aqui ou você bate na venda ou não opera esse papel. Para quem é investidor de longo prazo, para não me xingar, não me mandar para os quintos, não dizer que eu não valho nada. Para quem é investidor de longo prazo, que está agarrado nesse papel, que vai levar para 10 anos, 20 anos, 30 anos, não faz diferença. Se bem que se você estudar. E vamos falar de novo. Dá o exemplo. Chegou aqui, onde ele recusou o topo, ele fez uma recusa de topo, R$4,87. Aí você viu que desceu. Você esperou aqui, vou esperar, vamos procurar aqui um prejuízo de 10%. 10%, 10%, 10%, 10%. Opa, 10%. Vamos bater uma linha aqui. Aí você foi e falou assim, 10%. Para mim está bom. Saí do papel, entrou em tendência de baixa. Aí aqui embaixo, não sei em que ponto, ele fez um pivô de alta e você recomprou? Vamos botar uma linha. Vamos dizer, não fez pivô de alta. Você recomprou a 20%, cara, você está comprando o dobro de papel com o mesmo dinheiro. Grosseiramente falando, tá gente? Eu não estou fazendo conta em calculadora. Eu estou aqui tentando ensinar vocês a operar gráfico e não fazendo conta. Se você vendeu a 40% e recomprou a 20%, se você tinha mil papéis, quando você recomprar a 20%, você vai comprar 2 mil papéis. Aí ela te paga dividendo, você vai receber... Agora você vai receber dividendos em cima de 2 mil papéis e não de mil. E ainda por cima, deixou de estar perdendo dinheiro esse tempo todo e ou botou esse dinheiro para trabalhar em outro lugar ou deixou o dinheiro descansando na corretora. Me parece lógico. Para algumas pessoas não, sabe por quê? Porque na escola, gente, na casa da gente, no quartel, se você é mulher, na tua família, ninguém ensinou para a gente a perder. Dizem para a gente desde pequeno que quando a gente perde é derrotado, é perdedor, isso e aquilo. Mas aprender a perder, o pessoal fala para a gente desde pequeno. Oh, tem que aprender a perder, hein? Tem que aprender a perder, parece até que o nego sabia que todo mundo um dia ia para a bolsa. Porque quem aprender a perder aqui, vai ganhar mais aqui. Simples assim. Se você tomar 10 stops aqui e recomprar 10 vezes aqui, você vai ganhar dinheiro 10 vezes. Ah, mas você não sabe onde é o topo e não sabe onde é o fundo. Joga no semanal. Cada candle no semanal tem uma semana, você tem um semanal. Pronto. Olha aqui, cada candle desse é uma semana, certo? O que eu falo aqui, lá em cima, vamos olhar lá em cima? Aqui, recusa de topo. Um dia ela veio aqui, tocou, voltou, tocou, desceu. Voltou lá no topo mais alguma vez? Não. Qual é a tendência aqui? No semanal, você tem uma semana. Desceu. Fez o que aqui? Fez um topo mais baixo que o topo anterior. E quando desceu? Deixou um fundo mais baixo que o fundo anterior. E quando subiu? Fez um topo mais baixo que os dois topos anteriores. E depois? Madeira doce. Então, no semanal, você tem uma semana. Isso aqui é uma semana. Cada candle desse é uma semana. Não é que você diz assim, ah, você não tem como acertar o topo, nem tem como acertar o fundo. Claro que não. Eu trabalho com gráfico, com probabilidade. Eu não trabalho com varinha mágica nem chapéu preto. Harry Potter nem me conhece. Mas aqui, olhando no semanal, será que não dá pra ver que o papel entrou em tendência de baixa? Nesse topo aqui, quando você viu que fez esse topo mais baixo que esse topo, que rompeu esse fundo mais baixo que esse fundo, será que não era um bom indício? Ah, você já tá perdendo um bom dinheiro nessa hora aqui, ó. 27%. Mas quem decidiu abrir mão aqui, tá mais feliz, se é pra curto prazo, do que tá aqui, ó. E quem veio lá de cima, ó, olha a conta que o tamanho do prejuízo, olha. 65% do seu patrimônio. Se você tem 10 mil reais nesse papel, 100 mil, 200 mil, quem tem mil reais, de repente nem... Eu, se tivesse mil reais, estaria chateado. Se você sabe a hora de comprar e a hora de sair... Ah, eu gosto muito dessa empresa. Tá bom. Eu vendi aqui, quando ele fez um fundo, um topo mais baixo, e guardei o dinheiro. Olha aqui, ó. Vendi aqui, ó. Vendi aqui. Ah, não... Vamos botar aqui embaixo, que eu não sou gênio. Vendi, vendi no 58,16. Quando eu recomprar... Olha aqui, ela já tá no 22,17. Quando eu recomprar, que ela fizer pivô de alta, de repente eu vou ganhar, vou comprar muito mais ações. Com o mesmo dinheiro. É mágica? Não. É operação. É operação. Vamos falar mais aqui desse papel, pra gente poder entender mais aqui. Apagar todos os objetos. Olha aqui, ó. Vamos ver esse topo aqui, ó. Se não é a recusa desse topo aqui, que tinha sido recusado antes. Papel veio aqui num dia, voltou no outro, recusou o topo, desceu. 21%. Aí fez uma nova subida. Papel veio aqui, fez um topo, recusou o topo, e desceu. Quando ele voltou a subir, que ele tocou esse topo, que já tinha sido recusado, e começou a descer. Será que não é um sinal? Aí cada um tem que pensar por si. Cada um tem que pensar por si. O que o papel tá fazendo agora, ó. E eu falei desse papel, que o ponto mais importante pra ele era esse aqui, ó. Vamos falar aqui de novo de mais um negócio que a gente gosta de falar. Reteste de suporte. Olha aqui, ó. Ele retestou suporte. Se ele tivesse ganho força, e eu falei disso nos nossos estudos de domingo, ele podia começar uma nova subida. Mas ele retestou suporte e perdeu suporte. Só desse ponto aqui, que eu avisei as pessoas, que era um ponto importante. Pra cá, já é um prejuízo de 48%. Então estudar análise gráfica pode salvar o teu pescoço de grandes prejuízos. É um papel ruim? Não, é uma boa empresa. Eu já usei muito essa empresa. Eu tô comprado nela? Não, porque agora o gráfico tá dizendo que a gente tem que vender ela. Mas por que as pessoas continuam compradas muitas vezes quando o papel começa a cair? São emoções humanas. Você pode procurar estudos aí de universidades famosíssimas que dizem o seguinte. O ser humano tem mais medo de perder uma oportunidade do que perder o que tem. É verdade. Você tem mais medo de não estar nesse papel aqui e ganhar isso tudo, do que estar nesse papel aqui e perder isso tudo. Vou repetir. Você tem mais medo de não estar nesse papel aqui e ele subir isso tudo, do que você estar nele aqui e perder isso tudo. É a mente humana. A mente mente para você. Se você for estudar todos os livros, esse pessoal que faz coach, livros de controle emocional, você vai ler sobre isso. As pessoas têm mais medo de não estar no barco quando todo mundo vai para uma festa do que estar num barco que está indo para um precipício. Aqui ela começa a perder a alface. Não vou vender, não vou vender, vai voltar. 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 E vai, vai, que vai. O medo de quê? O medo... Sabe qual é o medo que a pessoa tem? Eu vou explicar aqui agora para vocês. Que essa empresa já esteve aqui, ó. Nos 64 reais. O medo que a pessoa tem é que de um minuto para o outro essa empresa faça isso, ó. Suba. Daqui onde ela está, para os 64. Ela chega assim, ó, eu vendi aqui, pelo amor de Deus. Eu não fiz isso. Eu vendi no 22 e 27 e era em 15 segundos, foi para os 64, 57. Eu perdi, eu perdi, meu Deus. Eu perdi. É isso que a pessoa tem medo. Agora, ela não fica reclamando de estar vendo caindo até aqui. Agora, ela tem o horror de passar por isso. Da empresa sair daqui e subir até aqui e ela não está dentro desse barco. São emoções humanas. Se você souber trabalhar com isso, eu falo, faz o seu plano antes do problema. Porque durante o problema, você vai estar sob pressão, você vai suar, você vai ficar nervoso, você vai ficar tenso. Qualquer subidinha que o papel dê, você vai se encher de esperança. De repente, vai até comprar mais. Só que o papel em tendência de baixa, gente, sobe para cair. O papel em tendência de alta desce para subir. Aqui, nós podemos ver uma tendência de alta e uma reversão de tendência. As duas coisas que nós já estudamos. Também podemos ver uma lateralização. É fácil ver a tendência de alta. É fácil ver a tendência de baixa. E é fácil ver a lateralização, desde que você estude o gráfico. Aí, vamos perguntar, Dom, mas se você estivesse nesse papel, desde aqui de baixo, se você estivesse comprado aqui, vamos bater uma linha, se você estivesse comprado aqui, nos R$10,22, quando chegou aqui, nos R$59, começou a cair, você ia sair, eu ia usar a minha régua para sair de um papel de position, que é position a longo prazo, porque isso aqui já estava correndo há muito tempo. Quando esse papel começasse a cair, que ele caísse 10%, eu ia sair dele. Simples assim. Simples assim. Porque position não é um day trade, nem um swing trade. Eu comprei aqui, e estou carregando esse lucro até aqui. De repente, esse papel caiu 10%. Eu vou sair dele. De repente, eu já teria saído aqui. Já teria saído aqui, nessa queda de 13%. Ah, eu teria reentrado? É possível. Se tivesse feito um pivô de alta no 60%, eu teria reentrado. Ah, mas não valia mais a pena estar no papel do que sair e entrar de novo? Me diga você, com uma queda de 39%. Me diga você, com uma queda de 68%. Vale a pena estar no papel quando ele está em tendência de baixa? Vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Espera aí. Vamos lá, pessoal. Mais um exemplo aqui. IRBR3. Um papel que vinha em tendência de alta. Vinha subindo. Testou uma resistência. Retestou essa resistência. Não conseguiu. E começou a cair. Teve um problema lá, né? Uma empresa que fez uma denúncia. E aí, olha isso aqui. Vamos ver isso aqui. Ah, eu não vou vender. Eu acredito na empresa. Eu acredito no fundamento da empresa. Eu acredito que a empresa é boa. Eu acredito em tudo. Beleza? Olha aí o que aconteceu. Vamos pegar aqui desde o topo. Desde o topo até o fundo. 64% de prejuízos em 21 dias. A gente está no diário aqui. Se a pessoa que está no papel... Vamos apagar tudo aqui. Mais. Apagar todos os objetos. Se a pessoa que está no papel, quando viu esse topo... Viu que fez um topo mais baixo. Né? Vamos lá. Depois fez o quê? Fiz uma queda aí, ó. Outro topo mais baixo. Ela podia criar um plano. Ah, mas eu vou sair com um prejuízo horroroso. Aqui assim, 15%. É melhor sair aos 15% ou segurar para os 64%. Tiveram amigos que no dia que isso aqui caiu aqui, que eu operei no day trade, conseguiram sair no dia seguinte aqui. Outros saíram aqui e alguns saíram aqui. Quem está comprando papel a longo prazo? Mais uma vez, o discurso perigo no xingar, não me mandar para o quinto dos infernos, não querer que o meu avião caia. Você está comprando para 5, 10, 20, 30 anos? Você acredita no papel? Tudo bem. Embora, eu vá dizer para você que se você estuda gráfico e você tivesse vendido esse papel aqui, como muita gente vendeu, ou vendido aqui, nesse outro topo aqui, aos 38 reais, você poderia recomprar muito mais aqui, né? Aos 16. Você confere comigo, você comprava mais que o dobro do papel? Não é mesmo? Então, o gráfico serve para isso. Ah, eu estou para longo prazo, eu vou comprar mais. Tudo bem. Tudo bem. Eu estou dizendo que se você souber usar o gráfico, você vai saber. A hora de comprar e a hora de vender. Se as operações vão dar certo o tempo todo, não, você vai tomar stop. Sim, você vai perder algumas oportunidades. Mas se você souber operar o gráfico, souber o que é tendência de alta, tendência de baixa, lateralização, recusa de topo, reteste de suporte, eu acho que você vai começar a operar com mais tranquilidade. Porque ou eu sou maluco, ou toda vez que vocês viram um papel recusar um topo até agora, ele caiu. Eu sou maluco? Vamos lá. YouTube 3. Vamos dizer que Itaú é um papel ruim? Um dos melhores papéis da Bolsa de Valores. Vamos botar uma linha aqui. Vamos lá. Eu sou maluco, né? Olha isso. Papel veio aqui. Testou. Fez um sinal horroroso. Depois a gente vai falar disso aí. veio aqui, ó. Um dia, dois dias, três dias. E fez o que depois? Tentou subir. Fez o que? E depois? Que tendência é essa aqui, pessoal? Vamos lá. Vamos comigo. Precisa ser gênio. Fundo, mais fundo. Topo, mais baixo. Fundo, mais fundo que o fundo anterior. Que tendência é essa? Vamos colocar as bolinhas mágicas. Vamos lá. Ah, mas os fundos... É ótimo. Itaú, maravilhoso. Para mim, uma das maiores empresas do Brasil. É verdade? Mas você queria estar nesse papel, aqui. No 3169. E ver o seu dinheiro vir até aqui. 12% de prejuízo. Em 37 dias. A gente está aqui no diário. Cada candle desse é um dia. Deixa eu ver se conferir se está no diário. Depois eu vou me xingar aí. Vamos colocar no diário. Vamos colocar até a marca d'água. Exibir aqui. Marca d'água. Aí o pessoal vê que está no diário. Aqui, ó. Tem um D aqui, tá, galera? YouTube 3 no diário. Se não, depois vão dizer que... Pô, meu Deus do céu. Estou tentando dar aula, ajudar as pessoas. Ainda tem gente que me xinga. Aí, ó. 12,62% em 32 dias. Você viu cair. Você quer o papel. Gosta do papel. Tem muito. Quer ficar para longo prazo. Você viu subir. E fazer o quê? Um topo mais baixo que o topo anterior. Não é um sinal? Não é um sinal para você? Depois que esse papel fez o quê? Uma recusa de topo. Vamos olhar para trás? Esse papel nunca tinha tocado esse valor. Olha aí, ó. Olhamos para trás. Não tem nada. Vamos colocar no semanal? Uma semana para você tomar uma atitude. Uma semana. Olha aqui, ó. Vamos limpar tudo aqui. Mas apagar todos os objetos. Vamos lá. Vamos colocar só a linha. Olha aqui, ó. Vamos descer ela aqui. Tocou ali, ó. No semanal. Ele veio aqui, ó. Uma semana. Tocou esse valor. Desceu. Cada quendo, uma semana, gente. Tem tempo. Voltou a subir. Enche o coração de todo mundo de esperança. Tocou um pouco mais alto que o topo anterior. E depois ela fez o quê? Desceu. E depois fez o quê? No semanal. Um sinal horroroso esse quendo aqui do semanal. E depois? Que tendência é essa, pessoal? Itaú, tinha o quê aqui além disso? Consolidação, lateralização, mercado de lado, mercado flat. É de hoje? Não. Teve um rompimento dessa lateralização. Que a gente chama aqui, ó. Rompimento de lateralização. Por isso que não é bom operar. Quem comprou aqui achando que ia entregar aqui tomou um stop. Né? Não sabe operar a lateralização ainda. Vai fazer o que é mais fácil. Uma lateralização gigante. E aqui? Temos uma tendência de alta antes disso? Aqui começou a tendência de alta. Nós temos o quê? Fundo mais alto. Topo mais alto. Fundo mais baixo. Topo mais alto. Fazendo bem simples, tá, pessoal? Fundo mais alto. E topo mais alto. Simples assim. Vamos tirar tudo daqui, ó. Ah, eu sei operar gráfico. Eu adoro Itaú. Quero ter o maior número possível de papel de Itaú. Vou ficar rico, ganhar dividendo, pagar... Pagar meu aluguel, minha luz, minha água. Só de dividendo de Itaú. Raja papel. Vamos lá? A gente bate uma linha. Olha aqui, ó. Tô batendo essa linha aqui nesse dia aqui, tá? Eu não sei nada daqui pra frente, ó. Esse dia aqui, ó. É dia 18 de 2 de 2019. Mês 2. Fevereiro de 2019. Quando ele tocou aqui, ó. Tocou, sentiu. E fez o quê? Tocou, 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 sentiu. Fez o quê? O Dom é doido. Esse negócio de reteste de topo é coisa de maluco. Dom é maluco. Aí vamos colocar outra linha, baseada aqui nessa queda aqui, ó. Viver até aqui. Voltou, tocou aonde? Tocou aqui e fez o quê? Voltou. Vamos colocar outra linha. Voltou aqui. Aí ele fez o quê? Tocou lá de novo e fez o quê? Recusou mais uma vez o topo. Veio aqui e fez o quê? Tocou no suporte, segurou e voltou. Veio aqui, tocou o topo, rompeu um pouquinho e fez o quê? Voltou. Gente, é uma constante. Se você sabe operar, se você sabe comprar no lugar certo, você vai começar a comprar Itaú aqui, comprar, comprar, comprar e vender Itaú aqui. Vendo mil aqui, compro mil e cem aqui, vendo mil e cem aqui, compro mil e quatrocentos aqui, vendo mil e quatrocentos aqui, compro mais mil. Pô, cara. Ah, mas eu não sei. É semanal. Isso aqui leva uma semana. Não é dizer que é um dia. Ah, eu não sou higiene, não vou... Claro que eu não vou adivinhar o topo nem o fundo. Liga lá pro Harry Potter, vê se ele me conhece. Não me conhece, pô. Fala com o Aladim. Ele nunca me viu sair de uma lâmpada. Então é isso. É você saber operar. Vamos jogar no mensal? Um mês pra tomar a decisão. Olha aqui, ó. Olha Itaú, onde é que anda há um tempão. Veio de uma boa subida. Sentiu aqui. Voltou e daqui começou uma nova subida. Agora aqui, ó. Se pode dizer de Itaú, que ele vem andando de lado que faz tempo. Nessa faixa. Entre vinte e oito reais e... Trinta e um reais e cinquenta e um, que é o topo dele. É isso. Então, pessoal. Se vocês gostaram desse tipo de aula, uma aula longa, mais explicada, vocês têm que me dizer. Tem que me pedir mais aulas. Isso leva muito tempo pra fazer, pra renderizar, pra compilar tudo, depois deixar mais leve, pra colocar no YouTube, pra vocês terem um aprendizado. E eu estou fazendo isso de graça pra vocês. Eu não tô ganhando nada com isso. Leva do meu tempo. O mínimo que eu gostaria era de um feedback. Vocês falarem, ó, tá bom, não tá bom, não tô gostando. Não entendi esse ponto. Ou refaz esse ponto pra mim, que ficou confuso. E aí tem tanta coisa que eu posso passar pra vocês. Olha pra esse gráfico aí, tá vendo? Olha essas médias móveis. A gente pode fazer um outro vídeo falando de médias móveis, falando de IFR, indicadores. Olha aqui, ó. Não parece que toda vez que esse papel tocou, essa média branca, foi uma excelente compra? E não te parece que esse papel, toda vez que tocou, a média amarela sem vazar, foi uma boa compra? Onde vazou, tá vendo? Agora, quando ela toca, segura? Toca e segura. Toca e segura. Quando vaza, não. Não. Quando segura, sim. Então, meus amigos, a gente pode fazer aulas sobre FIBO, retração de FIBO, projeção de FIBO, pode fazer aulas sobre volume, aprender a trabalhar, fazer boas entradas, boas saídas, lembrando que tudo que eu falo aqui, tudo que eu faço aqui, é educacional. Tô falando pra alguém comprar algum papel na bolsa? Não. Vender algum papel na bolsa? Não. Vender o que tem, entrar na bolsa de valores? Não. Sair da bolsa de valores, porque o papel tá caindo? Não. Eu não tô dando orientação financeira a ninguém aqui, eu tô dando instruções sobre o gráfico. O que você vai fazer com essas instruções, é da sua responsabilidade. Você pode simplesmente nem ver isso, ninguém te obriga a ver um vídeo de mais de uma hora. Então, tem responsabilidade no que faz, no que pensa. A minha função aqui é de educador, de transmitir um pouco do que eu sei pra vocês. Mas, não oriento ninguém a entrar na bolsa, nem a sair da bolsa, nem a comprar qualquer papel, ou vender qualquer papel, em qualquer valor. Nem em qualquer dia. Tá bom? Eu sou o Dom, esse vídeo é pro site www.domb3.com.br pro grupo Tropa de Elite B3 e pras pessoas do YouTube que estão seguindo o canal. Deixo todos vocês com um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Queria dizer uma coisa, pra rasgar dinheiro, não precisa ser maluco, não. É só investir errado.